Hoje, deixe Deus conduzir a sua vida de acordo com os planos que ele tem para você. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 ao 25. A conquista de Jericó. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué, Olha, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante seis dias. Na frente da Arca da Aliança irão sete sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No sétimo dia você e os seus soldados marcharão sete vezes em volta da cidade e os sacerdotes tocarão a corneta. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse, Carreguem a Arca da Aliança e na frente fiquem sete sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo, Comecem a marchar em volta da cidade e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os sete sacerdotes ficaram na frente da Arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas e um grupo de guardas seguiam a Arca. Durante esse tempo as cornetas tocavam. Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade carregando a Arca da Aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a Arca. Os sete sacerdotes que levavam as sete cornetas iam na frente tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguiam a Arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia marcharam de novo uma vez em volta da cidade e voltaram ao acampamento. Fizeram isso durante sete dias. No sétimo dia levantando-se de madrugada marcharam em volta da cidade sete vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram sete voltas em redor da cidade. Na sétima volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo. Gritem agora. O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. A cidade deve ser destruída junto com tudo o que anela como oferta para Deus. Somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então, os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu esse som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Mataram com suas espadas todos os que estavam na cidade. Homens, mulheres, crianças e velhos também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois, Josué disse aos dois homens que haviam servido como espiões. Entrem na casa de Raabe, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram, fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então, incendiaram a cidade, queimaram tudo que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo, Quem tentar construir de novo essa cidade de Jericó, será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais novo. Assim, o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Esse é o texto que a Bíblia apresenta, falando sobre como Deus deu a vitória ao seu povo. O povo venceu marchando. Marchando na obediência à ordem de Deus e adorando a Deus. Vamos à pregação escrita. Todo cristão é desafiado a entregar nas mãos do Senhor as batalhas que enfrenta. Josué tinha uma grande batalha a cumprir e o melhor que tinha a fazer era tratar de seguir as ordens do Senhor para desempenhar tal atividade. Com certeza não foi fácil para um guerreiro como ele seguir planos tão estranhos quanto aqueles que o Senhor lhe confiou. Talvez até seus homens de guerra e os sacerdotes tenham achado tal estratégia despropositada para a conquista. O versículo 1 afirma que a cidade estava incomunicável, totalmente protegida e que não havia como chegar ali. O que será que passou pela cabeça daqueles homens diante de tal ordem? Talvez pensassem que seria uma tarefa vergonhosa ficar rodeando a cidade tantos dias e tocando instrumentos antes de irem para a luta. Quem sabe o povo de Jericó zombou deles e enfrentar algumas humilhações. O mais importante nisso é perceber que quando o plano é do Senhor, a vitória é certa, a vitória está garantida. Não importa quanto nos pareça estranho, precisamos lembrar que Deus é criativo, dinâmico e age de formas que jamais poderíamos imaginar. Nossa tarefa é apenas confiar e obedecer, pois em determinados momentos Deus apenas espera que confiemos e o resto Ele faz. A atitude de Josué foi uma prova de que confiava no seu Deus, por isso ele agiu com tanta convicção sem questionar. Precisamos seguir o exemplo de Josué, confiando que Deus fará e agirá conforme seus planos e não conforme os nossos. Percebemos claramente que a vitória nas nossas batalhas não depende de forças humanas, mas pertence ao Senhor. Para Ele não há exército ou dificuldade que não possam ser vencidos. Deus pode prover todas as coisas necessárias, inclusive os planos para a luta. O nosso Deus é o mesmo de Josué e há momentos em que o Senhor espera apenas que confiemos que a luta pertence a Ele, que Ele é quem luta por nós. Deixe Deus conduzir sua vida de acordo com os planos que Ele tem para você. Porque se Ele fez o plano, Ele garante a vitória e a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Amém? Estudando um pouco essa passagem, A gente, pela arqueologia, consegue descobrir as medidas dessa muralha de Jericó. Essa muralha tinha seis metros de altura por nove de largura. Ela era tão larga que passava carros de boi e bois em cima da muralha. Então, nove metros de largura, parede sólida, 32 quilômetros de circunferência. Ou seja, cada dia que eles davam uma volta era 32 quilômetros. Seis dias deram uma volta, né? Seis vezes 32, seis vezes 2, 12, sobe 1, seis vezes 3, 12, 19. 192 quilômetros. Eles rodaram 192 quilômetros, 32 a cada dia durante seis dias. No sétimo dia, deram sete voltas num único dia. Sete vezes 32, sete vezes 2, 14, sobe 1, sete vezes 3, 21, 22, 22, 224 quilômetros. Seis dias, 192 quilômetros. No sétimo dia, 224 quilômetros. Olha só, hein? 224 mais 192 dá seis, onze, trezentos, quatro, centos e dezesseis quilômetros. Em uma semana. Seria como daqui, de onde eu moro, São Paulo, pro Rio de Janeiro. Atravessaria o estado a pé. E, após dessa caminhada toda, eles bradaram, gritaram, glorificaram, e as muralhas vieram ao chão. Amém? Obviamente, naquela época, não tinha canhão, nem bazuca, não tinha tanque de guerra, porque eles poderiam dar tiros com bazuca, com bomba, e derrubar aquela muralha. Mas, sem esse tipo de armamento, era impossível derrubar aquela muralha. Não tinha como derrubar. com espada, com enxada, como que ia derrubar aquele tronco? Não tinha como derrubar aquela muralha. Os recursos que eles tinham eram insuficientes. insuficientes. Mas, quando o homem ouve a voz de Deus, a vitória é certa. Amém? Comentando sobre essa história com colegas do meu trabalho, um professor de geografia, o outro de física, eles falam, olha, a estratégia que mostra na Bíblia mostra que realmente, conforme a multidão, eram 3 milhões de israelitas, eram muitos homens e mulheres andando ali em volta do tempo ou em volta da muralha. Imagina, 3 milhões pisando o solo foi mexendo a estrutura do solo. Olha que coisa, hein? Eles não sabiam dessa informação. Eles não eram físicos. Eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. E, hoje, a gente sabe que o som movimenta também. Então, além de movimentar o solo com o peso do corpo de 3 milhões de pessoas, o som também foi fragilizando o toque das trombetas foi fragilizando aquela muralha. Então, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, fazendo aquela movimentação em torno daquela muralha. O som balançando, o chão sendo pisado e no sétimo dia, uma carga sete vezes maior num único dia. Quando eles gritaram, veio tudo ao chão. Isso é uma explicação humana, científica. E, biblicamente falando, o poder de Deus ainda veio. Se ficasse qualquer coisinha ali, o poder de Deus acabava de derrubar. Então, eles não tinham como saber disso. Mas, Deus que sabe de todas as coisas, fez essa obra maravilhosa. Então, nós temos um conhecimento muito limitado, a gente enxerga, mala é mala, enxerga um metro de distância, nossa visão é fraca, nossos pensamentos são fracos, tudo que nós temos é muito frágil, mas Deus é poderoso. Então, confiemos nele, mas, mais do que confiar, obedeçamos. ele determinou, executa a ordem dele, porque ele sabe o que ele está falando para nós e a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós.